O título do experimento de hoje é Equilíbrio das Alavancas. O objetivo do experimento é compreender como manter o equilíbrio de uma alavanca. Agora, vamos ver o que precisaremos. Bastão de madeira de 90 centímetros. Colocar uma marca a cada 10 centímetros a partir do centro. Base de madeira com bastão. Alguns prendedores de roupa. E mola para papel. Serão usados como peso para o experimento. Como ferramenta, usaremos régua, marcador e linha grossa. Primeiro, vamos montar o aparelho do experimento. Prender a mola para papel na ponta do bastão de base. Em seguida, amarrar a linha grossa no centro do bastão de 90 centímetros e pendurar o bastão na mola de forma que fique equilibrado. Se estiver desequilibrado, deslocar a linha grossa para equilibrá-lo. Já está bem equilibrado. O aparelho do experimento ficou pronto. Agora, apresentarei os passos do experimento. Realizem o experimento pensando junto com os alunos. Inicialmente, colocar um prendedor de roupa a 40 centímetros do ponto de apoio. Em seguida, perguntem aos alunos o que acontecerá com a alavanca. A alavanca se inclinará para a direita, como pensaram os alunos. Assim, a alavanca não fica equilibrada. Agora, vamos ver como podemos equilibrar a alavanca. Retiremos o prendedor de roupa. Por exemplo, coloquem dois prendedores de roupa a 30 centímetros à direita do ponto de apoio. Deem um exemplo aos alunos. Perguntem aos alunos quantos prendedores de roupa se devem instalar a 20 centímetros do ponto de apoio, no lado esquerdo. Ajustem os prendedores ouvindo as sugestões dos alunos. Um prendedor. Hum, não podemos equilibrá-lo. Então, vamos experimentar dois prendedores. Parece que também não deu certo. Agora, vejamos o que acontece se eu instalar três prendedores. Vejam, a alavanca está equilibrada. Pensem com os alunos por que a alavanca ficou equilibrada. Com certeza, os alunos responderão. Dois prendedores a 30 centímetros. Três prendedores a 20 centímetros. Portanto, 30 vezes 2 e 20 vezes 3. O resultado de ambos é 60. E descobrirão que as alavancas se equilibram quando o comprimento vezes a quantidade de pesos, ou seja, quando o comprimento vezes peso, seja igual em ambos os lados. Os resultados do experimento são o seguinte. Ao colocar um prendedor de roupa somente de um lado, a alavanca não se equilibra. Ao colocar dois prendedores de roupa a 30 centímetros à direita e três prendedores a 20 centímetros à esquerda, a alavanca se equilibra. O que gostaria que entendam através do experimento é que as alavancas se equilibram quando o peso vezes distância do ponto de apoio seja igual em ambos os lados. Por último, ao colocar um prendedor de roupa no lado direito, junto com os alunos, perguntem-lhes como colocá-los no lado esquerdo para manter o equilíbrio da alavanca. Neste exemplo, há três maneiras de equilibrar a alavanca. Pensemos juntos. Agora, vamos ver a resposta. Logicamente, se houver um prendedor afastado 40 centímetros do ponto de apoio, ao colocar um prendedor a 40 centímetros do outro lado, a alavanca se equilibrará. Há alguma outra maneira de equilibrá-la? Se eu ajustar dois prendedores a 20 centímetros do ponto de apoio, a alavanca se equilibrará? Sim, também se equilibra. Haverá outras maneiras? Sim, vamos testar a 10 centímetros com quatro prendedores. Vamos ver. Coloquemos quatro prendedores. Sim, ficou equilibrada. Descubram com os alunos as três maneiras de equilibrar a alavanca. Agora, para terminar, peçam aos alunos que procurem na vida diária algo equilibrado, aplicando o princípio das alavancas. Eles podem sugerir, por exemplo, um guindaste usado em construções de prédios, uma balança usada para pesar materiais, etc. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado. Obrigado.